Eu e meu amigo estamos presos em um mundo onde nada é real. E nosso objetivo é tentar sobreviver no seu pior pesadelo. O que foi? Aqui, o village deitado. Meu Deus do céu, véi. O que tá acontecendo com ti aqui, cara? Mano, ele troca. Deixa eu ver. Não troca aí, soltava o gato. Aqui, ó. Mano. Olha esse golem, véi. Mano. Olha a perspectiva, Carlito. Olha se ele de lado. Parece que ele caiu de um lugar tão alto, tá ligado? Que ele pranchou, véi. Vai, Carlito. O que? Ai, meu Deus. O que aconteceu? Meu Deus do céu. Tem um Creeper Rainbow BRBG ali, RGB, véi. Te atacou, mano. Cara, eu sei. Olha esse porco, véi. Que horrível. Mano, olha. Ah, eu vou morrer, véi. Tem uma bruxa ali com... Sem cabeça. Cabeça voando. Nossa senhora, que coisa bizonha, mano. Biel, vamos explorar esse mundo onde nada é real. Você morreu? Não, não. Eu tô vivo e eu matei um porco que trocou carne de vaca, véi. Vai, eu vou de ovelha, na real. Não tô entendendo mais nada, cara. Então... Olha, tem um sovo. O que é isso aqui, gente? É uma planta-ovo? O que é isso? Será que dá pra comer? Cara, essa bruxa tá de sacanagem, véi. Vamos bater nessa bruxa aqui, ó. Olha lá, agora tá regaçando a bruxa. Ai, eu morri. Boa, boi. Tu morreu? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Carlin. Mano, tem um Creeper com 30 cabeças. Sério? Tem. Ai, meu Deus do céu. Tem um esqueleto gigante. Nossa, tá uma massa dourada no chão, mano. Eu tô com medo desse mundo, véi. Eu tô com medo. A gente vai ficar louco aqui, véi. Ô, Carlin, vem aqui pra cá, amor. Vem pra cá. Eu tô te enxergando, véi, que o nariz é pequeno lá. Não, mas aparece um nome no mapa. Olha pra trás, ó. Ah, tô vendo. Tô vendo seu nome. Cuidado com o Creeper aí, véi. O que será que acontece com o Creeper explodir, mano? Ah, será que ele explode e é efeito bom ou é efeito ruim? Ah, é efeito ruim, véi. Morre aqui, mano. Efeito ruim, véi. Morreu? Morri, morri pra ele. Morri pra ele. Ele achou um negócio muito legal ali, mano. O que você tem pra me mostrar aí? Mano, eu percebi que tem vários biomas, tá ligado? É meio que uns biomas muito nada a ver, ó. Ó, tem aqui ali, tem o de neve, ó. Tem um boneco de neve gigante. Ó, tem uns portais também, ó. Olha essa maçãzona aqui, cara. Vem cá. Cadê, cadê? Aqui em cima, ó. Olha essa maçã. Dá pra comer, será, véi? Eu peguei essa maçã aqui. Ah, não. É uma flor, é uma flor. Eu tô enxergando ali uns portais, ó. Vem cá ver. Nossa, mano, que isso? Ó. Ah, tem um portal de bloco de esmeralda. Aqui, ó. Achei um boneco de neve gigante. Diamante no chão? Peguei o diamante. Matei o diamante. Pegou? Caraca, será que dá pra... Será que dá pra alguma coisa? Ó, do pocenoura, mano. Nada a ver. Nossa, mano. Ô, e engraçado que parece que a gente tá de F1, porque a nossa mão nem aparece, Carlinho. É, então. Mas pega um item na mão, que aí fica normal, tá ligado? Ah, finalmente eu achei uma madeira, Carlinho. Pega a madeira aí. Pega a madeira. Ô, Bial, você que mancha de inglês. O que aconteceu? A madeira. Essa madeira tá estranha, essa árvore, velho. Ah, meu Deus. A madeira, tem vida. Tem vida. Tem vida. Abre, mano. Corre, Bial, corre. Ajuda aqui, ajuda aqui, ô Golem. Vem cá, velho. Velho, vamos bater essa árvore aqui, velho. Vamos bater essa árvore aqui, velho. Vamos, vamos, vamos. Vai que ela dropa madeira. Vai que ela... Ah, dropa... Eita. Que isso? Madeira redonda. Redonda. Mano, não, sério. Esse manicácio tá me deixando maluco. Mano, agora que eu percebi. Olha a terra. A terra tá ao contrário. Uhum. Caramba, Carlinho. Sério, a gente precisa sair daqui, velho. A gente precisa sair daqui. Ó, tem um portal, Bial. Tem um portal. O que será que deve ser? O que é aquele portal de esmeralda? Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. Esse portal aqui, será que leva a gente pro Nether? Cara, sei lá. Você quer testar? Ah, vamos, vamos. Acho que vai, acho que vai. Sei lá, velho. Será que tá indo? Fui. Foi? Fui. Beleza, tô indo, tô indo. Vou ver se eu vou. Meu Deus do céu. Vem aqui, Carlinho. Ah, é do outro lado aqui, ó. Cara, tem pedra do fim aqui, velho. Quê? Tem pedra do fim aqui, Carlinho. Eita, o Nether tá trocado, então? Tá trocado. Bem que trocaram algumas coisas. Olha essa ponte, Carlinho, pra gente atravessar. Vamos seguir essa ponte? Vamos lá, vamos lá. Vamos seguir, vamos seguir. Olha, tem um negócio aqui de um, tipo, um minério. Meu Deus, a gente buga se tentar pular, não dá pra pular. Não pula não, Bia, não pula não. Tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Cara, é uma ponte. Olha lá, uns villagers ali embaixo, Carlinho. Cadê, cadê? Olha ali, olha ali, olha ali. Ah, é uns... umas cabas de village? Aham. Que pula igual o Magma Cube, velho. Que negócio bizarro, mano. Um horroroso, velho. Um horroroso, velho. E aí a gente tá andando aqui num mundo que nada é o que parece ser, pelo visto, né, velho? Mano, esse mundo aqui não é real, Biel. Nós estamos aqui num mundo que nós temos que sobreviver, onde tudo não é nada que parece ser, tá ligado? É, eu realmente tô bugado, Carlinho. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Eu não sei o que tá acontecendo. Pô, esse aqui é o quê? Esse aqui é ouro, será? Deve ser, mano. Caramba, mano. É o ourinho do Nether lá, tá ligado? Só que a gente precisaria de picareta. É, nós temos que fazer uma picaretinha. Mas vamos seguir essa ponte aqui, Biel, porque eu não sei onde que vai dar, ó. Aqui tem uns bichos ali. De osso. Tem um super esqueleto gigante ali, ó. Olha lá. Ah, é o plie de esqueleto, na verdade, ó. Sim, mano. Olha que doideira, velho. Caraca. Meu Deus do céu. Melhor ir, Carlinho. Peraí, peraí, que eu já tô morrendo de fome já, velho. Eu tenho cenoura aqui, ó. Me arruma cenourinha aí, me arruma cenourinha aí. Obrigado, obrigado. Vamos seguir essa ponte, Biel. Vambora, vambora. Gente, chegamos aqui. Biel, isso aqui é uma fortaleza. Mano, a fortaleza tem blocos do D-End, Carlinho. Será que o D-End tá trocado também? Não, olha isso aqui, velho. Tem blaze de porco ali, mano. Que doideira, velho. Tem um spawner de blaze. Mano, mas isso aí eu já tinha no Overworld, tá ligado? Calma aí, Carlinho. Calma aí, que eu tenho uma ideia do que a gente pode fazer aqui, ó. Você prefere uma picareta ou uma espada? Mano, eu prefiro os dois, velho. Ah, mas a gente só tem recurso pra fazer um dos dois. Ah, então pode ser uma picaretinha, ó. Tem um diamante aí, ó. Tá bom, então vamos fazer uma picaretinha aqui. É, picareta é bom que dá pra minerar e bater nos mobs, né? Sim, sim. Eu vou tentar explorar esse mundo aqui, Biel. Tá muito estranho, velho. Cara, é. Cada coisa bizarra que acontece nesse mundo, velho. Eu tô entendendo mais nada. Nossa, olha o baú, velho. O baú é pequeno. E eu já consegui achar ouro, Biel. Já conseguiu achar ouro? Boa. Ó, tem mais outro. Ah, tá vazio. Calma aí, deixa eu ver onde é que você tá. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Cadê o baú aí pequeno dentro? Nossa, ele é pequenininho, velho. Parece um, sei lá, um funil, tá ligado? Aham. Olha, olha, olha o trisqueiro tocar ali. Olha, olha o trisqueiro tocar ali. Isso aqui, ó. Aqui é... Peraí. Mas olha o nome disso aqui, Carlin. Toma uma picareta pra você ver. O que que é isso? É Nether Wreck. É Nether Wreck? Aham. Ah, é trocado. Só a textura que tá mudada. Então talvez o The End deve ser Nether. Exato, mano. Mas os blocos devem ser iguais o que estão aqui, entendeu? Aham. E isso aqui é o Nether Brick. Tá trocado por uma pedra de Bendstone, sabe? Mas peraí, Biel. Como que não é só pra ir pro The End, velho? Já que não tem como pegar a Blaze Rod. Sendo que o Blaze é um porco. Cara, como que a gente faz pra ir pro The End no Minecraft normal, entre aspas? A gente precisa ir no Overworld, né? É, a gente tem que achar aquele portal no Overworld. Ah, tem um outro esqueleto aqui, velho. Ai, meu Deus do céu. Me ajuda, meu Deus do céu. Mata ele, mata ele, mata ele. Você que tá com a picareta. Ai, você tá com a picareta nele? Eu te dei a picareta. Você não pegou, não? Eu vou morrer, vou morrer. Uh, consegui, consegui. Peguei, peguei. Ó, então vamos fazer o seguinte. Ah, eu morri, velho. Ah, Carlin morreu, velho. Pega meu CITZ, Biel, e volta pro Overworld. Eu tô vendo que tem uma casa de diamante ali e tem umas coisas legais pra explorar. Mano, será que a gente pode ir lá pegar um monte de diamante e fazer armadura? Vamos lá, vamos lá, Carlin. Vamos lá ver. Vamos lá, vamos lá. Você que tá com a picaretinha aí? Vamos lá, peraí, deixa eu ver aqui. Tem umas slime boas no chão. Achando o Erpil, ó. Vou tentar dar um teleporte. Ó esse cachorrinho aqui, velho. Eita. Olha, nossa, ele tem um focinho um pouco avantajado, hein? Olha lá, o Leona. Tá, vou dar um teleporte pra lá. Olha, tem vários hits aqui, Biel, jogado. Caramba, mano. Tudo dropado no chão. Caraca, velho, que estranho, mano. Tá, jogando Erpil. Mano, peraí, não cai na água, Biel. Dá ruim? Dá ruim. Eu acho que a água foi trocada. Nossa, a água é lava, mano. Caramba, morri de novo. Meu Deus do céu, Carlin. Me teleporta aqui, teleporta aqui pra mim. Peraí, vou teleportar pra você. Eu acho, Biel, eu acho, mano, que é tudo trocado mesmo. Pelo menos a picaretinha nessa árvore. Deixa eu chegar nessa casa aqui. Mano, isso é um celeiro, Carlin. É, um celeiro mó bonitão. Olha, tem bicho. O que é isso? É o esqueleto. Olha isso que ele tá bugado ali, ó. Tem uns blocos aqui. Mano, olha essa galinha, Biel. Mano, a galinha é muito gordinha, muito engraçada, né, Biel? Ô, quebra com a picareta esse bloco de diamante aí. É diamante mesmo? É bloco de diamante mesmo. É diamante? Bloco da Raimund. É diamante, Biel. Boa, dá pra fazer armadura. Dá pra fazer um full diamante, Biel. Pega aí. Vou colocar a Craft Stable aqui. Eu tô vendo um negócio aqui, Biel. Ó, tem uma escada. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Pode ter, pode ter. Ah, não tem nada, Biel. Ué, não consigo fazer a espada de diamante. Como assim? É porque é tudo trocado, mano. Você não esqueceu, velho? Será? Mano, olha essa lua voando. O que que é isso, gente? Peraí, tá uma lua voando? A lula, né? A lula. Ah, tá. Eu falei, hoje a lula tá voando, mano. Esse esqueleto, eu vou agaçar esse esqueleto no pau aqui, velho. Sai pra lá. Pega alguém do seu tamanho, seu ordinário. Pega alguém do seu tamanho. Mano, é muito bom, velho. Esses mapas loucos assim, cara. Nunca tinha jogado um, mano. Pra mim, velho. Tipo, você fica todo bugado, né, Biel? Fica, mano. É tudo muito confuso, cara. Ó, tem uma plantação de batatinha aqui. Se a gente precisar de comida, era só ter vindo aqui na plantaçãozinha de batatas. Eu peguei aqui, ó. Fiz a armadura pra mim, mas parece que eu tô com a armadura de couro. Sério? Peraí. É couro isso aqui? Olha lá, gente. Eu tô de couro. Eu tô com a armadura de couro também, velho. Que troll. Mas a armadura protege igual de diamante. Sabia, Carlinho? Ah, que bom. Que bom, pelo menos, né? Protege, protege. Protege é legal. Tá, então o que que a gente tem que fazer? O que que é isso aqui, velho? Plantação de placa? Sério? Puxa aqui pra você ver, velho. Calma aí. Deixa eu terminar de fazer minha armadura. Tô indo. Cara, que negócio é, velho? Eu tenho um Enderman aqui, velho. Tem uns negócios gigantão aqui, Biel. Você viu? Plantação de placa. Tem, mano. Tem uns negócios muito esquisitos aqui que não fazem o mínimo de sentido, mano. As flores viraram comida. O golem é um mini golem fininho. Cara, o que que tá acontecendo, Carlinho? Eu também não faço ideia, Biel. Cara, eu consegui um Enderpeel, mano. Será que o Enderpeel chega lá? Ai, 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 ai. Beleza. Taquei o Enderpeel. Se a gente tiver com o arrumador... Tacou? Taquei. Vai, vai, vai. Tacou aonde? Uh, consegui. Onde você tá? Tô aqui no negócio roxo. No negócio roxo? Ah, você foi pra aí? Consegui com o Enderpeel. Nossa, eu tô vindo pra um lugar aqui muito engraçado, Carlinho. Você deveria vir pra cá, mano. Ah, peraí que agora eu vou tentar pegar bloco pra poder voltar então, Biel. Tá bom, então. Mas é sólido o negócio? Eu achei que ele fosse oco. Ah, tá. É blocão então. Então não tem nada, né? É, não tem nada, velho. Tá, eu vou tentar voltar pra aí, Biel. Tá, vem pra cá. Eu não consigo colocar bloco. Não consegue? Não, é porque eu sou pequeno, gente. Olha, ele não chega. Ah, verdade, Carlinho. Aí, gente, ó. Teleporta aqui porque eu não conseguia voltar. E aqui que você achou engraçado. Mano, ó. Carlinho, olha essa banana, velho. Olha essa banana, mano. Que que é isso? Meu Deus do céu. Deixa eu matar isso aqui pra ver o que dropa, velho. Biel, você viu que tá a casa viva aqui? Tem outra casa viva, mano. Olha aqui, galera. Peraí, a gente... Eu já tinha visto essa casa. Mano, cuidado da aranha gigante aí. Quero matar a casa, velho. O Biel, olha só que a aranha. Matei a casa. Dropa a pedra. Olha aqui essa aranha, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus, que susto. Tá, tá, tá tudo sem controle. A casa dropou pedra? Dropou pedra, mano. Que esquisito. E a banana, dropa o quê? Banana. Ah, que da hora. Dá pra comer. Olha, mano, tem um... Cara, sabe aquelas estruturas que tem no chão, assim, que ficam embaixo da terra? Sim. De madeira e tal? Parece que fizeram uma aqui no céu, mano. Ah, ainda abandonado, né? Exato. É tudo literalmente ao contrário, mano. Uhum. Vi, ó. Eu achei aqui uma ovelha, velho. Uma ovelha que nunca foi tosada, velho. Sério, velho? O pelo dela tá gigante. Não sabe que eu acabei de vê-lo. Dá outra pera em mim, dá outra pera em mim pra você ver. Eu tenho você. Ai, tem vários livezinhos aqui em mim, velho. Meu Deus do céu, velho. O tamanho dessa ovelha, velho. Sai pra lá. Sai, sai. Será que dá pra voar a gente, a ovelha? Nossa, a ovelha é tropa carne de boi, velho. Peraí, deixa eu abater esse esqueleto ordinário aqui, ó. Deixa a banana não dar pra... Eu comi a banana, ficou tudo preto, Carlinho. Nossa, eu peguei um monte de armadura aqui do esqueleto. Você comeu a banana, ficou preto? Ficou tudo preto pra mim, velho. Mas eu não consegui comer a banana, não. Não conseguiu? Não, você comeu a banana errada. Tem certeza? Bom, eu comi a banana que não deu bom, não, velho. É só você pressionar, mano. Pressiona ela o máximo de tempo possível. É como se fosse comer uma comida muito difícil. Tá, deixa eu ver. Ou deixe ela só na sua mão. Eu acho que ela já vai comendo. Ah, pra mim realmente não dá pra comer, Biel. Sério, mano? Aham. Que estranho, velho. Sei lá. Depois você vê. Mas, mano, ó, vamos fazer o seguinte. Esperar esse evento da banana passar e vamos lá pro procurar o The End, Carlinho. Bora, bora. E tem várias estruturas aqui, ó. Deve ser o The End alguma estrutura dessa. Olha, e tem uma vila que é o contrário, Carlinho. Tô vindo, ó, os vilões deitados aqui no chão. É, os vilões se raje... 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 Rajejando. Rajejando. Rajejando saía, velho. Aqui, ó, tem spawn de village aqui, ó. Opa, tem mineral da pra pegar na vila, que maravilha. Aqui, ó, aqui, gente, o esqueleto... O creeper com 30 de cabeça. Vamos matar ele pra ver o que dropa. Nossa. Um monte de corante, velho. Um monte de corante, velho. Aqui o esqueletinho também. Nossa, o tamanho de salvilho, velho. É maior ainda. Caraca. Eu quero ver o Enderman, mano. O que que ele dropa. O Enderman dropa... É, Enderpeel mesmo, normal. Ah, é? Aham. Nossa, então eu acertei o gigante ali, Biel. Você quer fazer o seguinte? Gente, você quer dar uma voada pra ver o que que tem nesse Aquiris aí, mano? Mano, vamos fazer melhor, Biel. Vamos entrar no Criativo e dar uma explorada melhor. Vamos embora, vamos embora. A galera merece ver o negócio na íntegra, né, mano? Verdade, velho. Vamos ver isso aqui, velho. Eu quero ver o que tem dentro dessa vaca, mano. É um Nian Cat. Nian Cat, só que de vaca, velho. Aí, foi no Criativo. Tá, gente, estamos voando aqui. Cadê você, Biel? Dentro da vaca, mano. Dentro da vaca? Aham. E ela tem uma estrutura dentro dela, tá? Não tem nem um portal aí, não? Não tem não, mano, mas tem um arco-íris gigante aqui. Eu vou seguir esse arco-íris pra ver se eu acho alguma coisa. Tá, segue aí, que eu vou tentar ir lá no negócio que eu encontrei. Que ali, gente, ó. Opa! O quê? Achei o portal, hein, Carlinhos? Achou? É porque eu achei uma estrutura que eu acho que também pode ser que lá tem um portal. É? Aham, deixa eu ver. Hum, acho que aqui não é nada, velho. Acho que é só... Aqui, ó, é Stronghold aqui também. Tem um Stronghold aí? Ah, encontrei Stronghold, mas não tem portal. Não tem. Tá, o portal tá aí, então, onde você encontrou? Tá, o portal tá por aqui, é. Tá, eu vou dar TP, não sei, peraí. Deixa eu só ver que... Eu só quero ver que construção é aquela ali, mano, de terra. Tem um negócio muito engraçado aqui, né? De terra, né? É uma casa meio de bloco. Ah, de crafting table, mano! É uma casa de crafting table. Nossa! Parece a casa do Vinícius III. Não parece? Mano, parece, mano, parece. Mano, imagem muito bonita, velho. Esse é o tipo de construção que eu faria, hein, velho? Muito legal, né? Muito legal, mano, muito legal mesmo. Ih, entrei já, hein, mano? Entrei já, hein? Ih, estamos no Nether? É o Nether isso aqui? Não, eu acho que é o dente transformado em Nether. É o dente de Nether, velho. Ih, é o dente de Stone, mano. É o dente de Stone? Deixa eu ver. É? Ah, é só trocado mesmo, né? É só trocado, velho. Ó, mas vamos ver o Ender Dragon. Que isso? Rosa? É rosa? Ele é rosa e verde, mano, ó. Nossa! Vamos matar ele aqui no Criativo, velho? Vamos matar no Criativo? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu estourar as coisas aqui, cara. Estoura tudo aí, velho. Porque aqui nós jogamos no Criativo, gente. É, aqui é criativo, mano. Aqui é criativo, esquece. Ah, é porque, tipo, se nós fôssemos jogar no normal, velho, eu acho que não ia conseguir mostrar tudo, assim, sabe? Exatamente, mano. Acho que a gente até deixou passar algumas coisas, pra ser sincero. É, mano, mostrou tudo, tudo, velho. É, mano. Se vocês quiserem, sei lá, que a gente faça um vídeo zerando o Minecraft nesse modo aqui, vocês deixem nos comentários aí, né, Carlinho? É isso aí, gente. Vamos bater esse dragão aqui, gente. Vamos bater, galera. Aí, Carlinho, vamos matar, Carlinho. Vamos derrotar esse dragão, velho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É agora, é agora, é agora. Tô com força, tô com força. Cadê? Ih, cadê? Cadê ele? Aqui, irmão. Lá embaixo, morreu. Morreu sozinho? Morreu sozinho, velho. Realmente tá tudo bugado esse jogo, velho. Olha o ao redor, velho, como é, parece que esses... Olha isso, cara. Mano, é tudo estranho, velho. Realmente, esse mundo aqui não é real, galera.